Mas teve uma música que eu fiz na época do John Lennon, da morte dele, eu sofri muito assim, porque o John Lennon era a grande voz dos Beatles e eu sonhava ser o quinto Beatles, achava que tinha uma vaga pra mim, pode, todo mundo sonhou isso, mas eu achava plausível, que eu achava que eu tinha algo a contribuir, tocando piano, achava que o Elton John devia ter sido um dos Beatles, teria contribuído muito, genial, as músicas dele são lindíssimas e me inspiraram muitas músicas, mas a gente é meio contemporâneo, o Elton John saiu mesmo do mercado em 70 e eu fiz uma série de músicas lá atrás, assim, em 68, eu já estava fazendo o meu mundo e nada mais é da virada de 68 para 69, então, às vezes falam que, ah, você é uma cópia do Elton John, não, eu só não rivalizei com ele, porque o meu pai não foi para a Suíça, na época da Cibagai, que é o meu pai, para o diretor médico da Cibagai, ele foi convidado, meu pai é o maior crânio, assim, ele lançou todos esses anti-inflamatórios, esse voltarinho, cataflina, coisa do Dr. Gelson, então o maior orgulho do meu pai, foi um grande cirurgião, imagina, na tempo do Zerbini, ele foi ali, ele era o primeiro da classe, era o Zerbini, o Bitancur, o Kutait, Raul Kutait, esses grandes médicos, assim, da turma do meu pai, grandes cirurgiões, né, e meu pai foi um dos fundadores do Incor, então, era um crânio, um químico, assim, a parte de farmacologia, ele era muito, mas, o que que estava? Ah, que ele foi convidado para ir para a Cibagai, que lá em Basileia, na Suíça, isso, eu tinha 15 anos, aí meu pai falou, ah, não vou não, que o Guilherme vai se meter com drogas, lá, drogas pesadas, lá, na Suíça, imagina, ficar no Brasil, brincadeira, bom, eu estava falando do, 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 eu sei o teu quinto Bítero, aí eu fiz essa música, que é uma homenagem ao João Leno, porque ele, ele falava do amor como caminho espiritual, né, quando duas pessoas se apaixonam, o apaixonamento é uma coisa importante, assim, porque você vê o mundo perdoado, você vê o mundo, você acorda, ai, tudo assim, colorido, são as endorfinas, né, da química alucinógena do cérebro, que está sob efeito de hormônios e da paixão, e esse, essa palavra é importante, né, paixão, né, o ser humano apaixonado, ele vê, assim, ele quer a humanidade perdoada, ele quer estender esse amor, assim, quer que todo mundo compartilhe, quer contar para todo mundo, né, então, essa visão do John Lennon do amor, eu compartilho muito com isso, né, acho que o Deus é o Eros, né, o Deus criador do universo, é o, aquele, é o cupido, né, com aquela flechinha, que é o verdadeiro criador do universo, né, o Deus é um brincalhão, esse Deus barbudo, sério, um rabino, rabugento, lá, acho que não é uma coisa muito plausível, acho mais, o universo é uma coisa meio feita no amor, mesmo assim, que é um amor leve, o amor das borboletas, dos pássaros, das, né, que está o tempo inteiro transando, o tempo inteiro colorindo naquele universo, na verdade é essa a realidade, né, aí eu fiz essa música. Sua verdade é o que me atrai, ensino o que eu não sei, está em toda parte, onde eu chamar seu nome, Onda de luar, me bateu no coração, quebrou o meu silêncio, entrou o seu perfume, prazer em conhecer o gosto sem igual, da tal felicidade, Bom saber que há sempre um tempo pra gostar, sem pressa de gostar, sem nada a se provar, nenhuma explicação, pra força que nos une. E meu sonho era fazer a segunda voz pro John Lennon, né, então faz enquanto que ele tá. Sua verdade é o que me atrai, ensino o que eu não sei, está em toda parte, onde eu chamar seu nome, Onda de luar, bateu no coração, quebrou o meu silêncio, entrou o seu perfume, prazer em conhecer o gosto sem igual, da tal felicidade, Bom saber que há sempre um tempo pra gostar, sem pressa de gostar, sem nada a se provar, Nenhuma explicação, pra força que nos une. Por amor, que tome conta da vida da gente. Por amor, o mundo fique muito diferente. Prendende.